O SEBRAE Pernambuco atua durante todo o ano na capacitação e qualificação das associações que trabalham com artesanato no Estado. E é na Fenearte que o público pode conferir o resultado desse trabalho. O SEBRAE esteve presente na Fenearte também com um stand, onde foram expostos peças de artesãos de todo o Estado que participam de algum projeto da entidade. Nós trabalhamos o ano todo com esses grupos, com esses artesãos de associações, de cooperativas, grupos produtivos. E essa feira Fenearte é o grande momento deles poderem estar aqui, expondo seus produtos e buscando mercado para elas. Então o SEBRAE, como tem várias unidades do SEBRAE, projetos de artesanato, nós adquirimos esse espaço para que reunidos a gente possa mostrar o resultado do nosso trabalho. O stand do SEBRAE na Fenearte ocupou um espaço de 103 metros quadrados e foi dividido em seis espaços, cada um representando uma unidade da instituição. É uma oportunidade muito boa, essa que o SEBRAE nos proporciona. Nós já estamos há algum tempo trabalhando com o SEBRAE e vir para a Fenearte é sempre o ponto alto da carreira de todo artista. Artesão, artista plástico, qualquer ramo da arte, qualquer estilo, eu acho que ele sonha em vir para a Fenearte. Peças confeccionadas no barro, na madeira e até com sucata foram expostos durante toda a Fenearte. O engenheiro Diego Lemos veio de fora do Estado e não perdeu a oportunidade para levar uma lembrança para a família. Aqui é um artesanato muito bonito, eu vim prestigiar a cultura local aqui, não sou daqui de Pernambuco, sou de São Paulo. Achei muito bonito e vou até levar uma lembrança para os meus pais daqui da região. Achei muito legal, muito interessante. Alguns artesãos que foram apoiados pelo SEBRAE e tinham seus produtos expostos no estande, resolveram investir um pouco mais para contar com seu próprio espaço. A Canabrava, formada por três associações do interior do Estado, trouxe 350 peças para comercializar na feira deste ano. As pessoas costumam dizer que o SEBRAE é um amigo do empreendedor, mas ele não é um amigo, ele é um pai. Porque um amigo não faz o que o SEBRAE faz. O SEBRAE tem abrido portas para nós e eles têm dado nossas oportunidades. E é pela oportunidade que o SEBRAE tem nos dado que hoje nós pretendemos comprar dois estandes. De 11 a 15 de julho, o Centro de Educação Empresarial do SEBRAE Pernambuco vai oferecer diversas palestras. Entre os temas estão gerenciando o fluxo de caixa com eficiência, como conquistar e manter clientes e como identificar uma oportunidade de negócios. Os interessados podem fazer as inscrições pelo telefone 0800 570 0800. A programação completa de cursos e palestras pode ser conferida no portal do SEBRAE em www.pe.sebrae.com.br. Durante a 12ª Fenearte, o SEBRAE realizou a rodada de negócios. Durante três dias, artesãos pernambucanos puderam apresentar os seus produtos a lojistas de todo o país. A rodada de negócios foi realizada num espaço preparado para os encontros pelo SEBRAE no mezanino do pavilhão do Centro de Convenções. Durante três dias, artesãos qualificados pelo Programa de Artesanato do SEBRAE Pernambuco apresentaram seus produtos a lojistas de todo o país, na expectativa de fecharem bons negócios. O excelente negócio mesmo. Sempre que eu participo dessa feira, eu acho que a melhor opção que eu acho é a rodada de negócios mesmo. Porque sempre que eu venho para a feira, eu encontro vários clientes novos, né? Para os lojistas, a realização das compras dentro da rodada de negócios do SEBRAE dá mais segurança para quem vende e para quem adquire os produtos. A rodada de negócios tem um componente muito importante, que não é só de aproximar o comprador do artesão. É a sensação de segurança. Existe uma seriedade no tratamento das negociações quando ela é feita, digamos, dentro do quadro da rodada de negócios. O SEBRAE dá uma certa tranquilidade tanto para o comprador quanto para quem está vendendo. Eu noto essa diferença na compra que eu faço em outras ocasiões, quando não tem esse envolvimento. Então, acho que a principal característica da rodada é a segurança para as duas partes. O artesão Severino Antônio de Lima participou pela primeira vez da rodada de negócios e gostou do resultado. Eu trabalho com agila e a gente trabalha sempre com atravessador. E aqui a gente tem vendido até ao consumidor. É 100% mais vantagem na valorização do material e no valor do preço também. A gente fechou até para fechar o negócio com os quatro estados diferentes. 24 empresas âncoras participaram das negociações, realizando 418 encontros. Para a gerente de artesanato do SEBRAE Pernambuco, Graça Bezerra, a décima edição da rodada atendeu as expectativas. A rodada foi positiva. Atendeu o objetivo, esperado, as nossas expectativas. A aproximação dos 23 lojistas de todo o Brasil, junto com os artesãos, negócios realizados, excelentes resultados. Esperamos que em 2012 possamos ainda ampliar a vinda de mais lojistas do Brasil para a realização de negócios junto aos nossos artesãos. O volume de negócios gerados durante a rodada do SEBRAE da 12ª Fenearte alcançou a marca de R$ 3.924.000. A seguir, 12ª Fenearte traz atrações diversas para quem visita o Centro de Convenções em Olinda. O volume de negócios gerados para quem visita o Centro de Convenções em Olinda.